MÚSICA 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 Tem muito tempo. Não, tem muito tempo. Tem muito tempo. Quando você está ouvindo a um combate de duas vezes. Quando você está ouvindo o Estad, você está ouvindo tudo? Não, não tem muito tempo tempo. As duas crianças que não sabem quemam a Equivox. É isso aí. A Arena. É um combate muito tempo. Não, é um combate muito tempo. Porque eles estão entendendo que Aziz Ndiaye, ele tem um combate muito tempo. Não, eu falo. E agora eu falo. Bom, eles se corrigam ali, juntos. Mas acho que todo mundo vai arido. Eu disse isso, enfim. Quem sabe que todos eles se conhecem, porque não são as pessoas muito boas. Quem sabe que todos eles se conhecem, compreender não tem mais que eles se conhecem porque o tempo tem. Você pode liberar o que quer dizer. Você pode liberar o que quer dizer. Você quer quer dizer algo. Quando você quer liberar, você pode liberar. Assim como você precisa fazer o tempo, tempo de fazer o treízo, tempo de ir no adversário, tempo de ver o treízo, tempo de conversa, tempo de ver se fazer o treízo. Isso é muito bom. É isso porque o tempo vou ser usado. Ai um treízo. E tente de ir mesmo. Por exemplo, eu vou te dar um outro tipo de professoras. Fale-se com gente... Se re덥imos, isso é. Lava proteína muita diferença. Tudo pra discutir delemente. Jeste confunde com ela também... Ela foi muito巧 est Igawa. Você pode perceber, certo? Bair é que ele dá um bom processo... Ele tem um bom de moriza... Ele pode ser fechido... Ele pode ser burrido... Ele não consegue nos pensar... Esse é para você! Ele não permite apenas adicápieros... Se quis dizer, quem lhe achou? Então... Se você tiver um fracasso, o que vai ser a dos anos? Son de duas vezes... A gente tem dois-meigra. Não se preocupe o problema de silencio. Ele teve que ter um problema com Elton, mas ele tem um problema. Mas se torna o tempo, ele não tinha um problema. Ele não tinha um problema. Ele não tinha um problema. Se ele não gostava de fazer o problema, ele não tinha um problema. Se ele não tinha um problema, ele não tinha um problema. Ele não vai fazer a guerra. A guerra, ele não vai fazer a guerra. A guerra é a guerra porque o guerra é para ele. Mas ele vai fazer a guerra. Ele vai fazer o peso. Ele vai fazer tudo. A e a do sentido. Tem a guerra de guerra. Temos que se torna a guerra. Assim, se torna com um dos e dois. Esse é o resultado da guerra em um tempo. Quando você vai para o tempo de uma hora. A guerra não vai para uma hora. Quando você vai para a 1.30 min. Mas, o número de desempenhas foi no tempo para vir com a 1.30 mm aumenta. E com a tempo, a gente tem a tempo. A tempo ele reagir, mesmo assim, antes de ganhar o desempenhas. Então, ele aumenta muito essa soma de desempenhas. Só que vocês me dizem que tantas frases dos no time. Eu tenho muitas perguntas sobre o game de Fran as favoris porque esta é a competitividade, mas mais osamos competidores a dão para eles. Não sei exatamente, mas favoris. Por exemplo, quando ele está na minha favora, ele tem 9 combats e 9 victórias. Ele tem 13 combats ou 14 combats, ele tem 2 défaites e muitas victórias. Então ele é um campeão. Um campeão muito grande. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão, mas não tem um campeão. 2002. 2002. 2002. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão muito simples. Se escolher entre os melhores lutteiros do Sénégal, ele tem um qualidades. Então ele tem um campeão. Se escolher um campeão de luta, ele tem um campeão. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão. Ele tem um campeão muito protagonismo. É complexo que eu não conheço. Ele tem um campeão completo para o sportságilienzo. Ele tem um campeão importante para ele. Ele tem um campeão grande e uma chanceантificação. Ele tem um campeão interessante d2. Ele tem um campeão últimoこと assim mesmo. No milho de campeões é 2 áreas difíceis não visitas. Ele tem um campeão e. Se pode dar tempo para te dizer que se liga a poder. Se pode ter tempo para te dizer que têta tem têta. O O Djeim do mesmo quanto é bombe de ZeroOV. Porque se pode sentir muito mais ouvir para te dizer que se liga não têta. Porque você só pode pedir pra você sair e ir para você. É que você pode ir para você. Sim é que você tem um negocio. Você é muito importante. Agora, um qu STEP-A foi lançado, você diz que ele faz muito isso? Você teve vários outros prazer deっていう? Eu sou ele. Ele sempre tá até o Bruno Jabari. Ele todo o conforme o nosso grupo. O sustento é assim? Que achaulative, por mim? Est-ce que você tem build mundo que existe a questão? E-p iste que 요� thinks você grave? Nossaずca sempre tevePass que ele serviu. Sim sim pesadão do volumes. lava strength. Hoje é muita coisa. em sua rede nacional para a delegaciação aqui nos membros depois, a fãs amigas na sua casa quando eu cartou um microfone quem ficou a microfone eu fui um diretor eu fiquei a senegal agora, eu sabia que eu fui para me atender você estava aqui eu estava aqui eu fui elección Apenas que você gostou do outro dia... Eu tinha uma rapidez que você me ligueu... E eu, meus amigos, eu te ensinar... Eu совершia muito surpresa... Então eu vou mostrar o seu Conselho... Eu o fiz a recomendação do meu conselho... Eu já sabia como um também... A Maki, ele... Ele se jogou... Ele se jogou... Ele queria dizer o que ele só entendeu... Certo é ele... Ele se jostoui... À vez pouh o dia do dia, vamos alvoar seu carro, o dia do dia do dia, ao dia 15 de payer a ele. Quanto é uma hora cria de tudo no trabalho. Quanto é esta, tudo é o que é a possível. Eu já estava fazendo muito isso aqui. Ela foi me juntar, se torneria mais não era um empêchamento, porque tenho certeza que a genteąża que ela me fazia toda. Tudo é a uma vez que ela me fazia toda. Mas minha jestra é o nosso. Pois é, o senhor é muito bom. Essa é a minha irmã. É a minha irmã e a minha irmã. Quanto ele saía ser a mim? Também a Medina. Onde tem que eu iria me derrere aketa e sempre. Eles têm um instrumento de fazer isso. Eles têm um instrumento ali para oзério. E eles têm um instrumento de firma. Aqui estávamos, eles terem um instrumento, mas eles têm um instrumento sem exceto. Temos que dizemos, com a duma e os sencosa. E até os sencosa. Então eles têm um instrumento de fuga de artista? Alguns, tem que eles têm um instrumento de fuga de artista. O sencosa sendo usurável, eles têm um instrumento de artista. Não, sim. Então, eles têm um instrumento de artista. Porque eu sei que eles têm um instrumento de forma para a formação. Se KRAS 내가 formar me referência de fuga. Eu souvi que ela estava falando sobre isso. Então, ela estava levando ao décal de 2019. Eu souvi que o Cheikh Batamid. O Cheikh Batamid. E o Seydou Gueye. Ele é responsável da política. E o Bamba Falbi. É uma mãe que eu vi. Ele é um filho de uma criança. Então, todos eles estão com os amigos. Ele é um pate. Ele tem um movimento político. Ele é muito grande. Ele tem um avesso. — Sem contar Yusou Di Zeiten. — Yusou Dièces, simon Diaby. — Simons. — Têm des jeunes que usa soni. — Simonsi Moudou. — Sei. — Temposos. — Temposos. Temposos do rádio. — Temposos do rádio. — Temposos? — Temposos do rádio. — Temposos do rádio... — Temposos do rádio, certo. Temposos do rádio é a Minha Icrifaz. — Não é só que é a Minha Icrifaz, eu tenho a Minha Icrifá. — Temposos do rádio. — Temposos deixam bom. — É. A CIDADE NO BRASIL